Música Fala galera, Microsoft na área Mano, nos trazendo pra vocês Mais um vídeo aqui, mano De Forza Horizon 4 no canal Aquele racha pesado Com meu amigo, olha os games Manda um salve aí, zoiol Tô namorando, mano Ela é linda Essa música não sai da minha cabeça Graça ao Microsoft Vagabundo Mano, já deixa teu like aí Se inscreve no canal Porque hoje eu vou mostrar pra vocês um carro, mano Que eu acho que pouca gente, só quem joga Forza Conhece, tá ligado Que é o Mosley O Mosley MT900S E pra gente começar esse racha O zoião pegou um aventador 4x4, original Sinistra Né, zoi? Essa aqui é a 2012 Laranja dos deuses Dos deuses Eita, mano Então, a gente vai ver mais ou menos Como é que é esse carro Por pegar na base Primeiro pelo aventador Se o aventador não aguentar Que eu acho muito difícil A gente já pega outro E a gente vê como é que funciona Todo o vídeo Todo o jogo Que eu gravo online aqui, mano Que os carros é S2 Ou classe X Mano, muita gente tá pegando esse carro Sabia, zoião? Esse aí Aham Muita gente tá pegando esse carro Não sei o que V8, V10, V12, V18 Não sei Escuta ele Ronca, ronca ele aqui Chega aí Chega aí Escuta nos ouvidos aí CB8 Não vai aguentar Aventador não Vai não? Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Mano, já te inscreve no canal Deixa o like O canal zoião vai estar na bolinha final Tu vai lá e fala que veio pelo soft Tá ligado? Que ele já tá ligado É, se inscreve aí, meu irmão É, se inscreve aí Vamos tentar chegar e bater um milhão A rapidez Quase 50 mil 50 mil aí, pô Rapidão Mano, você tá andando de boa aí Não tá, zoião? Eu tô com a unha Tá com a unha? Deixa eu dar uma pisada aqui Aí, não muda não, velho Eu acho que ele é o cabuloso Ele vira cabuloso original Original não Funatão Funatão, tá ligado? Ó Você tá com o pé cheio? Ah, tô mexendo no WhatsApp aqui Então tá Mano, será que Será que nós botamos um carro muito violento Pra começar o teste? Eu acho que não, velho Porque eu já vi esse carro pegando as veloas aqui Fora do comum, tá ligado? Ele muda o motor? Às vezes ele é bom quando muda o motor Mas a gente faz o teste Faz o teste É, não Eu botei o original pra gente testar Porque é um carro novo, né? Então, assim Um carro novo não Um carro Deixa eu ver aqui É 2010, mano O Mosley é 2010, tá ligado? Nossa, parece 1985 É, parece o DeLorean Tanto de volta Essa ideia, essa merda Eu ia falar que era de 88 É 2010, mano Eu nunca ouvi falar dessa marca Mosley Aí Eu nunca ouvi falar, Zói Dessa marca você também não, né? Mosley, já viu? Nunca nem vi Parece mais um Corvette Eu sei qual era Um aerofone É mesmo, parece mesmo Um Corvette As rolinhas de trás Aquele Corvette do Gran Turismo 2 2, é esse mesmo Ele é antigo Nossa, chegou a bater a nossa loja A vontade de jogar É mó bom Eu tiro os dois, velho Eu gosto também Mas é puta Os Nutella não sabem nem o que é isso O que é isso? Eu fiz esses dias Aquela prova de uma hora Tá ligado? Nossa Uma hora Eu tirei as carteiras Tudo em Acho que foi 40 minutos É mó bom fazer as carteiras Antigamente eu demorava dois meses Pra tirar aquela carteira Hoje em dia, né, mano? A gente rala com isso Já aprendeu, né, mano? Antigamente era só diversão Hoje é trabalho, meu irmão Hoje é trampo Vamos lá, mano Vamos lá Vamos ver Belo carro, né? Tá, mas eu quero saber o seguinte Eu arranco de quarta De quinta De rex Já tá desmerecendo o carro, Zói Pô, vamos ver, mano Eu saí de quarta Saí de quarta Vamos lá Eita Sai, Mujú Sai, Mujú Vambora Saiu de quarta Eu acho que tu não dá conta, não De quarta De quarta Quarta, de quarta Você sabe De quarta mesmo Na cada dura Vou jogar quinta agora Joguei 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 280 Ou seja, de quinta Quanta Quantos Quais já tá aí, né? 300 e Não dá nem pra ver Que isso É muita velocidade 40 É 50 Que estético Eu tô pregindo 40 agora, velho 60 65 Pô, mano Vou chegar esses inscritos Que falou pra mim Que caramba Andava muito De quinta 70 Fiz um ponto de forma Pega pela janela aí Bom, agora eu falar Que você viu aqui Eu fiz a curva Eu fiz a curva Pesada, mano Passou Aventador passou Você é rancor de quarta Eu vou te dar o ponto de forma Pela janela Eu fanguei de quarta, velho Rancor de quarta Ainda passou Aventador, né, pai? Aventador Mas eu já deixei A config dele aqui Já pré-configurada Já, meu irmão Já tá com a configuração Apelona aí Já, né? Tá, cara? É, ó Mas você vai fazer ele V8 Ou ele muda o motor? Tudo No talo Tudo no talo Você viu qual o motor? Pra falar pra galera Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada lá Vamos lá Em vez de eu mostrar Em vez de eu fazer a tulagem Rapidinho aqui, galera Eu vou entrar aqui pra vocês Original Ele não aguenta a Aventador, velho Não, é V8 Pelo ronco ali Eu vi que era um V8 O V8 bruto Mas Aventador, galera É V12 O bagulho é dos deuses, né? É Ela é muito bruta Além dela ser V12 Ela é biturbo, né, mano? Ou não? Hum, não, senhor Ela é original Aspirada Aspiradona, é Pois é Então, tipo assim, mano É, é, é É uma diferença de muitos pistão, tá ligado? Você quer que eu tuno ela Ou você vai tentar tunar e eu vou original? Tunar, né? Senão não é terminal É Se eu fosse você, eu ia tunado, tá ligado? Tá, vou tunar ela aqui, então É Tuna no talo aí pra gente ver como é que vai ficar Tá Ó Fala pra... Vê aí e vê qual o motor quer pra falar pra galera Pra eles ficar perdidos Mano, nossa Só pra você ter ideia Ela tem como colocar V10 V12 V12 Racing Nossa Nossa Aí, aí fedeu, hein E tem como colocar V8 Racing 7.2 Você acredita que o V8 7.2 é maior do que o V12? Ó, é o seguinte Eu consigo botar o V12 Race E ele já tem V12 normal Põe V12 normal pra ver de qual é Que aí as duas ficam de V12 normal O que que você acha? Mas olha só pra você ver Mas olha só pra você ver O V8 dela aqui pega... É, o V8 Racing 7.2 litros É maior do que o V12 dela aqui O V12 dela é o quê? É o V12 Racing Tá, mas é quantos litrais de V12 Racing? Não tá aparecendo Então o V12 é maior Vai na fé É, aqui no gráfico não tá gostando Mas beleza Vamos lá Vou botar o V12 Racing Qualquer coisa eu troco Vamos lá Pode Tá, mas aí eu vou de V12 normal Ou eu meto o V12 Racing? Vai, coloca o pau quebrando aí Do pau quebrando Pra gente já... Ou não Não, peraí Eu vou com o V12 normal Você vai com o V12 normal? Eu vou fazer um bagulho diferenciado aqui Eu vou com o V12 normal Só que eu vou botar a V12 Racing Mano, eu só troquei o motor Ela já foi pra X99 Como assim, produção? Zoé Deixa ela V12 normal, véi Então, véi V12 sem seu Racing Sem seu Racing? É, ó Caramba, véi Ela tá... Ela é 10 barra 10, ó Os 10 barra 10 dela Sobe tudo, Zé Não, mas você vai tomar bem, cara V12 normal, ó Vou botar um V12zinho normal Pra gente fazer o teste, hein É, ó Porque aí vai V12 versus V12 Ela já foi pra X99 Do mesmo jeito Fala de 2X99 Que não dá pra você não Eu quero só ver, Zé Sei não, viu O carro em Capirão Eu tô achando, Zé Que esse carro em Capirota Depois que você coloca os carros Os botão meus Eu tô achando que você tá rindo à toa Igual o bolo Que a minha também é X99, pai X99? É, a Fica X99 também, né? É, não sei que essa alegria tá vindo de onde, não Tá feliz à toa aí Não, pô É um carro novo, então tudo que nós colocamos aqui Pra mim é diferenciado, véi Tá ligado? O tanto que esse carro faz curva, mano Você viu ali como é que eu passei? É, ele faz muita coisa Eu passei com o Pelotato, mano Eu passei com o Pelotato É, ele não pega muita final, não O V12 comum, né? É, ela já vem V12 Então eu não mexi, véi Eu só botei Biturbo Ela já é V12, entendeu? V12 normal Aí tem como eu botar V12 Race Mas eu deixei V12 padrão do carro Botei Biturbo E botei Tunado no talo, entendeu? Então você colocou o V12 comum Não foi o Racing não, né? Ele já vem com o V12 Com o V12, é Eu deixei padrão o carro Você colocou só o Biturbo Só botei o Biturbo E tu nem o resto, entendeu? Mas o motor é o do carro Eu acho que o máximo que eu fiz a mais que você Foi botar 4x4 Tá Então você botou V12, Biturbo, 4x4 4x4 Entendi Então tá O meu já é 4x4, então Tá show de bola É, a relação é bonitinha, viu? Nossa senhora Que relação é essa? Eu vou fazer outro Outro x Eu vou fazer um x tudo aqui, quer? Eu quero Faz aí, manda um x egg bacon Ó, agora Agora eu não vou dar Não vou dar coisa não Vou arrancar de primeira mesmo, hein? Ó, lembrando que esse motor Que eu coloquei aqui É o terceiro mais forte dela, tá? Não é o segundo Nem o primeiro Por quê? Qual que é o mais forte? O mais forte dela Ela é o V8 Racing 7.2 litros Tá ligado? Ó Ó Eu vou botar os 3 motores junto aí Eu acho que não Viu, mano Ó, eu vou botar as 3 aí Põe o V12 Race V8 V12 normal Um em cada roda Um em cada roda Um em cada roda Aventador vai emburacar tudo mesmo Vai sobrar nem nada Vamos ver Vamos ver, vamos ver Eu acho que, mano Eu vou falar um bagulho pra você Eu acho que agora você vai passar mal Eu vou com a mão só e vou botar no automático Vamos lá Eu acho que agora você vai passar mal Confio no Aventador, pai Confia? Então beleza Laranja aqui tem 15 cavalos a mais Só de botar na laranja, né, Zói? Pode estar laranja Uai, é, véi Vamos lá Nossa, Zói Viagem de meia hora isso aqui, mano Meu Deus do céu, véi Aí, cheguei Cheguei, cheguei Cadê tudo? Vem pra o pai chorar Vem chorar aqui Oh, meu Deus do céu Eu acho que essa Aventador vai ser destronada hoje, hein Ah, meu pai Belo carro, belo carro Agora é V12, irmão Respeita V12 traçou nas quatro Tá de igual pra igual agora Tá de igual pra igual Dois minutos Falou, fui Tamo junto aí, hein Meu Deus Aí, jovem Calma aí Que tem a reta É, jovem capaioto Caramba, mano 440 E olha que não é o motor mais forte, hein Não é o motor mais forte, ó Tá pregada no chão Ô, vai, isso aí faz tanta curva que até buga a tela Até buga a tela Ó, vou com o pé cheio Pé cheio, Zé Pé cheio Você viu, Zói? Eu tentei fazer pé cheio, não dá, não Pé cheio Eu fiz com ela no pé cheio Mano, ela faz muita curva, velho Faz Nossa, ela até buga a minha tela, velho Na hora que pode fazer a curva É Lá buga o jogo Olha, mano Pé cheio Pé cheio, velho Pé cheio Agora Ele consegue Essas curvas pra ele é como se fosse reta Reta? Você não viu, não? Eu passei ele normal, velho Com o pé latado Ah, Ventador, eu tento tirar o pé Não tem como Mano, te lembrando que ele tá com o terceiro botoso, Zói Quantos quilômetros por hora você acha que ele não pega depois que pega ele? Esse aí é o mais rápido de final O V12 Race, ele não tem final direito O V8 Race também não tem, entendeu? Esse V12 original aqui das Ventador É as que tem mais final, entendeu? Eu posso estar falando besteira, depois a gente testa Depois a gente testa Eu não tenho quase certeza Os Race tem mais arrancada, entendeu? Vamos lá Vamos lá, na subidona Vamos ver o que vai dar Vamos lá Mano, eu vou falar um bagulho pra você Então, com esse V12 que tá aqui A gente vai fazer depois nos outros vídeos com ele, tá ligado? Na sua arrancada, tu sai primeiro Eu pego você depois da relação É Essa chuva também tá me enregaçando a fazer tudo Essa época, essa época de... Tirei o pé pra mim, vai Nem precisava ter tirado o pé Tá com isso Deixa eu dar uma fantasia Ela foi? Ou não Ela passou do lado Tirar um pouco o pé Olha aqui, véi Olha isso aqui, só Olha isso aqui Vamos lá Vamos ver isso aí, véi Você viu isso, véi? Você viu isso? Mano, não tirei o pé, não Eu só virei, e ele foi Tá ligado? Ela é bem superior ao aventador De curva É, né Curva e reta Reta, ela pega mais também Mano, você chega a sentir medo, Zói Ei, Zói Ela buga a minha tela, véi Pra você ter ideia De curva? Ela chega a burar Ela chega a... Ela chega a... A bugar a minha tela Pra você ter ideia Na curva? É Tanta curva que ela faz Vamos fazer mais uma aqui Que agora as fotos se curram As fotos se curram Mano, eu falo uma coisa pra vocês, Zói Eu nunca vi, não, mano Eu tô com medo de curvar com ela, tá ligado? É, eu acho que de curva pra essa aí Só a... A McLaren lá Cabulosa É, aquela UP lá Vai Mano, eu falo uma coisa pra você Eu tô... A cena... A cena faz muita curva, véi Mas ela nunca é velocidade É, ué Não pega essa velocidade aqui, não Eu tô vendo todo mundo andando com ela No online, Zói Tá ligado? Todo mundo pega esse carro aqui Lá no online Faz muita curva, né? Por causa disso É, ué Olha isso, ué Ela é 4x4 Ela ficou Não, fica na mão, Zói Tá ligado? Tipo, 400 km na mão Tá ligado? Pra empadeir essa curva agora Fui lá na Alambrado Quase que eu bato Quase que eu bato Ó, você não tome na minha frente não Olha pra trás pra você ver É, eu tô vendo aqui Mas aí você vai ver na curva aí agora Você vai distanciar Até aqui você não distancia Vai na curva aqui, ó Olha lá Vem, com o peste aí, véi Lotado Você viu? Olha lá Aí você distancia, ó Entendeu? Caramba, véi Mas aqui o carro, Zói Eu acho que não tem carro que dá benga nesse aí Aqui na nossa reta aqui Não existe Por causa das curvas que ele faz, véi Por causa das curvas Eu acho que eu não conheço nenhum carro que faz 400 Eu acho que é a 599X que dá conta Eu não sei Ah, não Mas ela é bugada, né? Ela é bugada, né? Não, ela não conta Esse carro aí, ele não entra pro chão Ele não entra pro chão Ele não é bugado Ele é configuração e anda bem, entendeu? Caramba, véi Não, que carro esquisito, véi Deixe nos comentários aí, mano Qual que é o rastro que você quer Que a gente faz com esse Mosley aqui Diferente Nunca tinha visto esse carro na minha vida E o carro tá, chegou pra ficar, né, Zói? Ó Depois a gente pode testar esse carro com outros motores Com outros motores Mas eu te garanto que quase 100% Que esse motor é o que tem Que essa foi a melhor config De final, é De arrancada Eu acho que se eu botar o V8 Race Ou o V12 Race Ele tem mais Mas de final Pelo que eu lembro Esse V12 normal É o que tem mais final Mais relação Os outros vão ficar cortando o giro Mano, a gente vai fazer o seguinte então, ó Próximo vídeo que a gente for fazer Da Mosley Vai sair lá no canal do Zói Ele vai escolher um outro carro aí Pra, sei lá Pra ver se dá um racha Beleza, Zói? O que que tu acha? Demorou? Vamos fazer a saga do Mosley A saga do Mosley Tá ligado? Que esse aqui Eu vou falar com você Sinistro Deixa aí nos comentários O próximo carro Vai lá no canal do Zói E se inscrever Demorou? Mano, a gente vai ficando nessa Um forte abraço pra vocês Achamos um carro bruto Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou! Fiquem com Deus